Pra fazer essa pontinha do para-lama e essa ponta do para-choque, então vai ser retoque no para-lama que ele tá aqui na lavação, porque a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a trabalhar em cima desse carro Fala tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente tem essa Mercedes a gente tem essa Mercedes pra fazer essa pontinha do para-lama e essa ponta do para-choque então vai ser retoque no para-lama e retoque no para-choque porém, o para-choque eu vou retocar mesmo o para-lama eu acredito que eu vá aplicar um vernizinho nele todo então vamos fazer todo um passo a passo aí e o detalhe da preparação vai ser tudo com a linha Thunder da Anjo a linha de secagem instantânea com a lâmpada UV vocês estão vendo ele aqui na lavação, por que ele tá aqui na lavação? porque a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a trabalhar em cima desse carro antes de começar a fazer a preparação é lavar bem ele vou lavar bem ele, vou aproveitar aqui que a gente tá com tempinho pra gente fazer esse carro olha como é que as rodas estão sujas, capa de roda suja então eu vou fazer um sistema que eu particularmente gosto bastante o carro chegou, lava bem o carro depois que ele estiver seco a gente passa o mascaramento aonde não vai ser mexido aí e aí sim a gente começa a trabalhar em cima da colisão então bora começar a lavar esse carro o detalhe é que essa lavação não é nenhuma lavação detalhada é só aquela limpeza mesmo pra gente colocar dentro da cabine a gente dá aquele capricho pra poder trabalhar tranquilo nele né eu gosto pelo menos assim eu gosto de trabalhar com a peça, com o carro limpo antes mesmo da preparação e isso eu vou conseguir fazer então partiu? lavação? e aí? certo? e aí? 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 Atenção Então tropa, já finalizei aqui a lavação do carro Ele já está lavado, agora a gente precisa secar o carro para começar a trabalhar Porém, porém, como o carro está molhado Eu vou aproveitar com a lixa 1200 Para fazer a ativação do verniz desse para-lama Do para-choque até onde a gente vai retocar também E depois eu jogo mais uma aguinha aqui Daí a gente só fica com essa preparação aqui mesmo para fazer Tropa, o detalhe, tá? O detalhe aqui é o seguinte É um lixamento úmido, Wilson? Não, não é lixamento úmido, é lixamento molhado mesmo É jogar água, bastante água E lixar esse para-lama Todinho, porque a gente vai fazer a aplicação de verniz nele todo E depois a gente faz o lixamento também do para-choque Onde a gente vai fazer a ativação do verniz Para aplicar verniz sobre verniz E também para fazer a emenda do retoque E aí né Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou jogar uma asinha de novo aqui para tirar essa água de lixo aí e aí vamos secar o carro todo, passar um mascaramento e começar a fazer a preparação aqui da beirada do para-choque e da beirada do para-lama. Bom, Tropa, até aí o carro já está sequinho, já fiz ativação aqui, onde a gente vai aplicar verniz sobre verniz no para-lama e no para-choque dianteiro também. Agora a gente tem que fazer a recuperação dessas duas extremidades, mas aí, antes disso eu ainda vou passar um mascaramento e o detalhe, Tropa, o detalhe aqui é o seguinte. Esse carro entrou para a gente na sexta-feira, no final do dia, tá? E na sexta-feira a gente não pintou nada, a gente não aplicou primer em nada e o carro entrou sujo. O Carlinhos não viu. E agora que eu lavei, ó, eu consigo ver que ele está, não sei se vocês conseguem escutar, ó, ele está todo pulverizado. Então, esse é um dos motivos por que eu gosto de fazer a lavação também, porque a gente já identifica esse tipo de problema, já passa para o cliente, porque não são todos, mas tem cliente que se aproveita. Tem cliente que se aproveita, se a gente entregar o carro dessa forma aí, vai dizer que foi feito aqui, de novo, sem generalizar, não são todos, mas alguns se aproveitam e acabam dizendo que aconteceu aqui na oficina. Então, meu, agora eu vou passar o mascaramento, tá? E depois do mascaramento a gente começa a fazer a preparação aqui. A gente começa a fazer a preparação aqui. Vamos lá. Tropa, deixa eu falar pra vocês. Na minha opinião, na minha humilde opinião, esse aqui... Tropa, esse aqui como eu não fiz aquele processo de aplicar massa direto. Vamos usar a lâmpada UV, ela que vai fazer esse primer secar.